Salve, salve, devoto! Eu estou vivo pra falar de galo com você. Deixa o like, se inscreva no oferecimento do Aquamais. Afinal de contas, aqui no Aquamais, meu irmão, você vai se dar bem de verdade. Sabe por quê? Porque aqui você vai ser sócio fundador do melhor e maior parque aquático do Brasil. Entre em contato agora mesmo, o link está na descrição. O Aquamais está pronto pra você. Você vai ficar isento de mensalidade por 50 anos. Isso mesmo que você escutou. Por 50 anos, você vai ser sócio fundador isento de mensalidades. Não se esqueça. É, meu amigo, aqui nós estamos prontos com a Outsiders. Afinal de contas, parcelamos de 10 vezes o seu pacote pra Argentina. Vou direto de Belo Horizonte para Buenos Aires. Dois dias de hospedagem. Ingresso garantido. O retorno é por nossa conta no domingo. Vem comigo. Vem de Outsiders. Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. É uma ótima oportunidade de empreender. O link está na descrição. Compre sua loja e tenha uma renda para toda a sua vida. Não se esqueça da Valorize. Soluções financeiras. Afinal de contas, na Valorize. Nós estamos com um consórcio com 30% de desconto, tanto para apartamento, quanto para carros e para caminhões e veículos pesados. 15% da taxa de administração. Está uma loucura, não é mesmo? Entra em contato agora mesmo com a Valorize. Soluções financeiras. Goalcase. Capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do galão da massa. É só na Goalcase. E utilize o meu cupom GOALVNEGRO. Você vai poder comprar um copo como esse e se colocar uma capinha como essa, o frete sai grátis. Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Rap show, careca show, cabelinho de pombo. Ó, 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 morreu. Afinal de contas, agora, meu amigo, o meu cabelo não para de crescer. Você está precisando até cortar, rapaz. Os seis melhores meses do cabelo da minha vida é aqui. Desconto se você falar que veio do canal Vinegro. Nós estamos com a Black Friday fenomenal. Bom, bora falar de galo, vamos começar aqui, senhoras e senhores, falando do jogo da final, né? O Milito falou um pouquinho sobre isso. E eu, conforme você sabe, o áudio não foi tão bom da coletiva. Eu vou dar uma aumentada aqui pra um ganho. E aí, quero que vocês todos escutem aí, pra vocês entenderem tudo que o Milito disse. Bora lá? Más allá de lo que aconteció hoje, que podia, bueno, tudo, lo que aconteció no, no, no tendría, ou não deveria ter nada que ver de cara ao jogo da final da Copa Libertadores. Não vamos a ter mais jogadores disponíveis. Tendremos para poder ver de que aquele que se aconteceu hoje e do jogo da final. Contra a dificuldade que já de por si genera Botafogo pelo grande equipo. Ele é o grande jogadores que ele tem, controla bastante bem o seu ataque. E a ideia era também poder atacar, mas nos condicionou, por suposto, muito a expulsão da primeira parte, no segundo tempo nos vimos obrigados a retroceder e a tentar neutralizar mais cerca de outra área os ataques de Botafogo e o equipe, com um grande esforço, com muita concentração, com muita ordem, com muito desejo e voluntário, ele conseguiu sustentar o empate, não sofrer tantas situações e destacou isso, da maneira que competimos ante a dificuldade, se não jogamos cada jogo daqui até o final com o espírito de ter um jogador menos, seremos mais fortes e competiremos melhor. Essa é a a intenção, tomar este partido de hoje para fortalecermos de que estamos vivos, por mais que tenha, não é nós, não é nós, talvez no mundo exterior alguma dúvida, nós não temos nenhuma dúvida de que somos, como podemos fazer, somos conscientes de que tudo o que ganamos temos sido por mérito próprio e tudo o que perdemos também foi responsabilidade nossa, sobre todo o brasileiro ainda. O temos claríssimo todos, então agora em este tramo final estamos muito focados em tentar ganhar cada partido jogando com o espírito de um jogador de menos. mesmo que joguemos 11 contra 11, jogar com essa mentalidade. Hoje o aspecto psicológico e mental é fundamental para competir. E uma vez mais, porque aconteceu muitas vezes também em esta temporada de jogar com os jogadores de menos. Os jogadores têm mostrado muita fortaleza, muita raça competitiva. Isso é o que queremos sostenermos nestes últimos jogos, que vai ser a clave se queremos para o jogador de menos. A grande realidade é a seguinte, o time do Botafogo é uma grande equipe e isso é um fator indiscutível, isso é um fator lógico, isso é um fator que a gente sempre tem que deixar muito claro aqui para a gente não se perder nas ideias, no que a gente pensa um pouquinho, porque muitas vezes a gente vai criando uma história que se ela não é tão verdadeira assim. Nós temos uma equipe do Botafogo titular que o time do Atlético, na boa, não tem algumas qualidades que o Botafogo tem. Por outro lado, o Botafogo também não tem algumas qualidades que o Atlético tem. O grande lance que o Botafogo tem hoje, que nós não temos nem de perto, é o tal do vigor físico. O que isso representa, senhoras e senhores? Vamos lá, explicar para vocês. O Botafogo, ele começa uma partida e ele mantém a alta intensidade física e de marcação o jogo todo. Esse é o grande lance. O Botafogo é o time que fisicamente ele se sustenta. Ele fisicamente, ele aguenta. Ele fisicamente, ele leva a partida até o limite. E essa é a grande vantagem. Outra vantagem que o Botafogo, depois eu vou falar do Atlético. Outra vantagem que o Botafogo tem, ele tem pontas tanto o Savarino quanto o Luiz Henrique, que são dribladores e ainda voltam para ajudar em roubadas de bola. E eles têm um cara que, para mim, é o melhor do time deles, que é o Thiago Almada, que sabe distribuir o jogo, sabe tocar bola, sabe fazer a partida acontecer. Dito tudo isso, para mim, e o meio-campo, os volantes deles são muito bons. O Gregor eu pedi no Atlético quantas vezes, né? São muito bons. Por outro lado, o Atlético tem algumas vantagens que hoje não estão jogando tão bem, verdade. Mas são algumas vantagens que se os caras se encaixarem, acabou. Vamos lá. Primeiro, Paulinho presença de área. Paulinho é artilheiro da Libertadores, é um cara matador, é um cara ótimo. Scarpa, o Scarpa não vem jogando bem, mas se ele conseguir puxar a bola para dentro, aquela batida de fora da área, o time do então o Scarpa tem essa qualidade. O Arana, o Arana é um lateral, um ponta que chega, consegue cruzar, ainda consegue chegar fora da área para bater para o gol. Quantos gols o Arana fez nessa temporada? Não foram os poucos. Salvo engano, o Arana deve ser um dos jogadores que mais tem gols nessa temporada. Então, eu tenho para mim, e eu realmente tenho para mim, que o Atlético nesse momento, é com o Arana ali, ele consegue. E ainda falo mais um, o Hulk. O Hulk é um cara que bate e falta muito bem, bate de fora da área muito bem, dribla muito bem, chega, ele é o jogador mais completo de todo esse time. Se você pegar todos os jogadores de todos os times, ele é o mais completo de todos. Ele é o que tem tudo. Ele tem velocidade, ele tem vigor físico, ele bate fora da área bem, ele cabeceia bem, ele chuta, cabecear não é tanto, mas o resto todo ele tem. Então, cada time tem sua qualidade. E o Atlético ainda tem um jogador que ele não está jogando nada esse ano, não jogou absolutamente nada, talvez tenha feito uma ou duas partidas boas, e eu nem me lembro qual partida que foi, que é o Zaratio. Se você colocar o Zaratio pra jogar o que ele sabe, o time do Atlético equilibra demais. E o Davidson está numa ótima fase, mas não é craque, mas está numa ótima fase. Então, o Atlético, sim, tem condições de fazer algo melhor do que vem fazendo. Essa é a grande realidade. O Atlético, hoje, tem condições de fazer algo melhor. E dá pra você equilibrar as duas equipes, sim. Quando você vai pegar o elenco do Botafogo, aí sim, aí é indiscutível. Só se eu fosse um bocóió pra querer discutir sobre a qualidade do elenco do Botafogo. O elenco do Botafogo, hoje, é o time, na minha opinião, que tem a melhor qualidade do futebol brasileiro. Que é um cara que está acima de todo mundo. Então, assim, agora, o time principal do Atlético, ele é um time que não fica devendo. Ele é um time que não se entrega, ele é um time que não fica pra trás. Ele é um baita de um time. Merece muito respeito. Merece que muita gente olhe pro Atlético e fale assim, ali tem um time muito forte. O que os botafoguenses, os torcedores vêm fazendo e o próprio time do Botafogo, é um risco muito grande, porque a partir do momento que eles começam a falar do jeito que eles estão falando, eles estão comprando uma briga. Uma briga pesadíssima. Bom, vamos ver o que o Hulk falou. O vídeo é longo, mas o Hulk, aí a gente encerra todas as entrevistas e coletivas, né? Porque a gente vai ter o jogo do São Paulo agora. O que que o Hulk falou logo depois do jogo? Ele falou muita coisa interessante. Bora escutar o Hulk. Eu entendo a semana de tudo, sabedoria, pra poder me preparar o máximo, sabedoria, pra ter palavras, palavras sábias, pra poder comentar com os nossos jogadores, no nosso dia a dia, nos nossos pré-jogos e na nossa preparação pra esse jogo tão importante, mas vamos lembrar que temos mais dois jogos ainda até lá, São Paulo que é fora de casa, um jogo difícil, precisamos ganhar e depois Juventude antes da final. É, precisamos, necessitamos, recuperar nossa confiança pra destrutar dessa final. Ruki, fala pra mim, como é que foi a sua resenha ali com o Arthur Jorge? A resenha com o Arthur Jorge ali no final, ele te chamou, você conhece ele já de algum tempo e que vocês conversaram ali, você sentiu o Botafogo muito nervoso ao tempo da partida? Cara, o Arthur Jorge é um grande treinador, não é à toa que chegou na final da Libertadores, tem tudo pra ser campeão do brasileiro e a equipe dele joga. É um treinador que entende muito de bola, né? O Botafogo joga o melhor futebol hoje do Brasil, sem dúvida. E a gente tava conversando ali do jogo, né? Sobre a questão do primeiro, antes de responder sobre a questão do nervosismo. É natural que o Botafogo queira o gol de todo jeito, a qualquer momento, colocando mais jogadores na área, muita bola de cruzamento. Tirar o chapéu pro Milito, que foi muito inteligente, foi muito inteligente ter colocado o Igor ali na... pra poder tirar essa bola aérea, porque o Botafogo queria a bola aérea ali no finalzinho, então o Milito foi muito inteligente nisso aí. E sobre o Arthur Jorge, a gente tava conversando ali, ele tem razão, como eu falei, tem razão do que ele falou, que infelizmente parou muito o jogo, a bola saía, o Elvis demorava muito pra pôr a bola em jogo. E eu falei, professor, não tire tua razão, você tá coberto de razão, mas acontece em todos os jogos. As equipes que têm a vantagem no resultado, ela vai levar vantagem, porque os árbitros, cara, é muito difícil eles cumprir ao pé da letra. E eles não usam o mesmo critério, se usassem o mesmo critério, e fosse correto, independente do time que estão jogando. Ah, tem um tempo limite pra pôr a bola em jogo, tem, não colocou, pune o jogador. Se eles fizerem isso todos os jogos, vai ter mais jogo, vai ter bola mais rolando e vai ter menos reclamações. Tem toda razão de reclamar do que ele reclamou, foi o que eu falei pra ele, não tire tua razão, é isso aí. E o Nervosinho? Do Botafogo? É, no final do jogo, chamando a pancada... Pera aí, Cassio, deixa ele responder rapidinho. Não, malo não. O Marlon não, o Marlon foi o que eu falei, foi o Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva, eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e o Mendes não é admitido, inclusive jurou, pela família, tudo, que o Luiz Henrique no intervalo do jogo. Tem uma discussão lá com o Evers, que eu nem vi na hora o que foi, eu corri lá pra ver o que era, pra tirar o pessoal, e daí ele falou que o Luiz Henrique virou pra ele e falou, ah, seu time de vocês é muito fraco, é uma merda. E eu falei, ah, tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, beleza, que Deus abençoe que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar pra ganhar. Mas, como eu falei, o Luiz Henrique tem tudo, tem tudo pra ser um craque, não é ainda, não é ainda, tá fazendo um grande ano, pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações assim, mas eu acho que talvez a melhor época dele todos os tempos, não sei, não sei quantos gols fez, enfim, mas tá muito longe de ser craque ainda, tá muito longe, entendeu? Então, é, acho que a humildade em primeiro lugar, eu vou falar, jamais eu vou chegar e falar que um time é uma merda, jamais eu vou chegar e falar que um jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo um clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, eu tô faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que ele que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito, ralar muito, eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma merda. Então, que ele aprenda com o erro deles, tem tudo, mais uma vez, tem tudo pra ser o craque, mas pra isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Um jogo de campeonato com cara de copa, né? Um jogo de brasileiro com cara de copa, né? Você acha que por tudo que aconteceu, pelas expulsões, por essa briga no final, dá uma esquentada no clima pra final do G30 também? Cara, a gente fala que é jogo de final de copa porque envolve as duas equipes que estão na final da Libertadores, mas eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente, né? Primeiro a atmosfera do estádio, infelizmente jogamos sem torcida hoje, a torcida, tenho certeza que se não tiver os quase 90 mil torcedores lá, vai ter bastante, acredito que vai ter mais de 50 mil, mas que eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, as duas equipes vão chegar lá, mesmo que chegue um pouco desgastado fisicamente, o Botafogo acabou sendo um pouco privilegiado porque não teve os jogos da copa, não teve jogos em atraso pra pagar e a gente infelizmente teve, foi o que eu acabei de falar ali, e a questão além do desgaste dos jogos, que é muito desgastante, onde a noite de sono perdida, porque você joga hoje, nove e meia da noite, vai chegar em casa um e pouco da manhã, até passar adrenalina do jogo, até você acalmar teu corpo, né? Toma outro banho gelado em casa pra poder dar aquela relaxada no corpo, vai dormir só depois das três, quatro da manhã, acordar amanhã já pra treinar, já pra pensar no São Paulo, ou seja, então é muito difícil recuperar a noite de sono perdida, então pra gente tá sendo muito desgastante, mas eu tenho certeza que a gente vai superar esse cansaço, que a gente vai vai ter mentalidade pra poder ser inteligente e desfrutar até essa final, lembrando que temos jogos importantes brasileiros pra chegar na máxima força no dia 30. Hulk, fala pra gente do seu momento, né? Da sua condição física, né? O Milito contra o Flamengo falou que você tinha um desgaste, mas você jogou contra o Flamengo, jogou contra o Atlético Paranaense uns 90 minutos e hoje ficou pro segundo tempo, como é que você tá? Cara, se eu falar que eu não tô cansado, eu vou tá mentindo, é claro que eu tô cansado, eu tenho certeza se pudéssemos e tivéssemos o privilégio de descansar muito jogadores, eu tenho certeza que eles optariam por isso, porque é fundamental o desgaste, desculpa, é fundamental o descanso, descanso físico, principalmente o descanso mental, né? Falei com o Milito que a gente tinha tudo pra tá desfrutando nesse brasileiro, tipo duas finais, né? Poderíamos ter ganho a Copa do Brasil, infelizmente perdemos por mérito do Flamengo que foi superou a gente, infelizmente não fizemos por merecer e podíamos estar desfrutando esse jogo, já tipo assim, já lá em cima com classificação pra Libertadores tudo e infelizmente estamos sofrendo, olhando as equipes que tão abaixo encostando, olhando as equipes que tão em cima se distanciando, então a gente não tem o privilégio de descansar, cabe a gente chegar em casa, tentar descansar o máximo quando tá em casa, focar, investir, na recuperação física e mental, que é fundamental pra que a gente chegue nos jogos e supere esses cansaços, que eu tenho certeza que o jogo mais importante de nossa vida com essa camisa aqui tá prestes de chegar e quando chegar que a gente esteja, que nós estejamos preparado pra desfrutar e se Deus quiser ser campeão. É isso aí, né? Quem quer desfrutar de um grande título tem que ter sacrifício, nada na vida é sem sacrifício, meu irmão, nada, nunca ouvi falar de nada que é bom na vida que Jesus nos permitiu aqui, que Deus nos dá, que não tem sacrifício, cara. A gente tem que, os caras tem que trabalhar muito, uma coisa que eu fico pensando, sabe? De tudo que ele já falou, eu já comentei, mas eu gostei muito do final da entrevista, porque tudo que ele falou, eu já falei um pouquinho, comentei em algum outro momento, você que me acompanha aqui sabe, mas esse final é mais interessante, porque ele chega e fala assim, eu tenho, eu não vou mentir se eu não tivesse cansado, o pior é a viagem, e eu sei disso, cara, sabe por quê? Porque eu trabalhei viajando, de 2007 até 2010, eu trabalhei viajando muito, e cara, o cansaço nem era você trabalhar, era o tal do hotel, cara, você dormir em hotel é uma merda, entendeu? Uma coisa que você dormir em hotel, enfarra, que você chega, chapa, dorme, aquela coisa e tal, isso é bom pra caramba, né? Agora, quando você fica dormindo fora de casa, a trabalho, é uma bosta, cara, é uma bosta, não é a mesma coisa, você não sente, então por isso que, por exemplo, eu acho que se o atlético pudesse e tivesse condições, né? Eu, tipo, o atlete não tem condições, mas se tivesse condições, eu mandaria o Júnior jogar contra o Juventude, era o Júnior mesmo, ah, vai tomar uma sapatada, que se lasque, eu estaria segunda-feira embarcando pra Argentina, se não fosse domingo à noite, pra chegar segunda-feira lá e me ambientar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pra ficar ambientado com a cama, acostumar com hotel, acostumar com tudo, ver o clima da Libertadores, entendeu? Concentração total, mas a fisiologia, o departamento médico do atlético, bem como os staff e os próprios militos e jogadores, eles sabem o que é melhor pra eles, coisas que eu não tenho o menor conhecimento, tô falando aqui da minha opinião, né? Então assim, que tomara, cara, que dê certo. Bom, vamos pra lista de relacionados, de quem viajou pra jogar, quem não viajou, quem joga, quem não joga, minha opinião no oferecimento dela, né, meu amigo? Importadora elétrica Brasília, pois você quando pensa em motor de vega, você pensa em importadora elétrica Brasília, o link está na descrição e não se esquece, tá? Aqui eu atendo o agronegócio, a indústria, a construção civil, toda, todo, todo. Mineração, meu amigo, eu sou cliente fiel, me procura importadora elétrica brasil, eu estou à sua disposição, é isso mesmo, mineração, agronegócio, bora pra cá. Papum, crédito na hora, só tem um lugar na Papum, o link está na descrição e detalhe importante, tá? Na Papum, o crédito cai na hora pra você, eu parcelo de doze a dezoito vezes, isso mesmo que você escutou, de doze a dezoito vezes, não perca tempo, se você quer crédito barato na hora pra resolver seus problemas, é aqui na Papum. É, meu amigo, a GoLife tá pronta pra você, afinal de contas, são mil e duzentos reais em reembolso em medicamento, é a melhor assistência à saúde do mercado, telemedicina ilimitada, você faz a consulta online e não vai pagar nada mais. Meu amigo, aqui a coparticipação é barata de verdade, se você precisa de um atendimento presencial, vai sair num preço que você consegue pagar. Temos planos a partir de nove e noventa mensais. Entra em contato agora mesmo aqui comigo na GoLife, não esquece, tá? Aqui, limpa nome SA, eu vou tirar o seu nome do SPC, do Serasa, do Boa Vista, tudo isso, devolvendo crédito e a dignidade que você tanto merece. O link está na descrição, entra em contato agora mesmo comigo aqui na limpa nome SA. Não se esqueça da Lock Agora Veículo. Com cento e quarenta mil, você pode ter aí uma franquia da Lock Agora Veículos pra você com ganhos de até dez mil reais por mês. E Carvisa, quando você pensa em proteção veicular, você tem que pensar na Carvisa, sabe por quê? Porque aqui a minha adesão é zero. Eu tenho SUV a partir de oitenta, carro normal a partir de sessenta e nove moto a partir de quarenta e nove reais. E detalhe, eu pago o preço da tabela FIP do seu carro em caso de avaria. Outro problema que eu garanto a você aqui, tá? Seus problemas vão acabar, porque eu faço todas as coberturas. Quer saber mais? Entra no site da Carvisa, www.carvisa.com.br e vem pra melhor proteção veicular do mercado. E Betano, a casa mais confiável do Brasil tá pronta pra você. Afinal de contas, você aqui na Betano tem ganhos, porque o Campeonato Brasileiro aqui, eu faço a cobertura pra você e na Betano também, meu amigo, cobrir a Copa do Brasil. O link está na descrição. Bom, vamos continuar aqui então e vamos falar que agora eu vou com as notícias todas até o final, tá? A lista de relacionados está na tela pra vocês lá. Nós temos Everson, Gabriel Delfim, Gabriel Delfim, Matheus Mendes, Mariano, Sarave, Alonso, Bruno Fux, Lemos, Lianco, Alan Franco, Batalha, Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Zarate, Kardec, Alisson, Davidson, Hulk, Palacios, Paulinho e Vaca. Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 atletas, tá? E bom, sempre quando o Atlético posta a sua lista de relacionados, conforme vocês vão poder ver aqui, ó, tá certo? Eles dão algumas explicações. O Scarpa, ele tá com dores no joelho, tá? E por isso que ele não foi relacionado. É... Aqui tá umas imagens do treinamento, o Atlético embarcando pra São Paulo, aquela coisa toda, né? Boa sorte ao Galo, que nós precisamos dessa boa sorte. E na minha opinião, e até colocar aqui pra vocês, que que o Galo deve fazer, na minha opinião, eu escalaria o Galo que eu vou pôr na tela pra vocês diante desse time, tá? Eu acho, assim, um machismo, tá? Que ele vai de Saravia, vai de Everson, Saravia, Bataglia, Fux, esse é o time que eu acho que ia dizer que ele deveria escalar, perdão. Otávio aqui na volança junto com o Zarate, precisa de ritmo de jogo. Alisson, Vargas, Igor Gomes, Bernat e Deiverson. Esse é o time que, na minha opinião, ele deveria escalar. Mas eu acho que ele vai com esse time aqui, ó. Everson, Saravia, Bataglia e Alonso, porque os dois não jogaram os últimos jogos, estão mais descansados. Saravia, até porque precisa de ritmo. Franco também não jogou o último jogo, jogo, eu acho que ele vai de Vera, tá certo? Zaratio aqui na direita, junto com Alisson, Igor Gomes na esquerda, junto com Bernat, justamente porque o Igor Gomes consegue fazer uma marcaçãozinha, e lá na frente vai ter o Vargas, tá? Eu acho que ele vai escalar esse time aqui. Agora eu quero perguntar pra você que tá no chat, você iria com a escalação um ou com a escalação dois? Escalação um é essa, vamos lá de novo mostrar pra vocês. Everson, Fuchs, Batalha, Saravia, Otávio, Zarate, Bernard, Igor Gomes, Vargas, Alisson e Deiverson. Ou você iria de Everson, Alonso, Batalha, Saravia, Vera, Franco, Igor Gomes, Arate, Alisson, Vargas e Bernat? Qual é a escalação que o Milito vai impor no jogo? Se você acha outra, escreve aqui nos comentários, coloca a sua opinião, sua opinião é muito importante aqui pra gente. Bom, partindo pro próximo tema, eu vou trazer um vídeo pra vocês do Grafietti, falando de uma crise financeira no Flamengo. E por que que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque aquele torcedor que acha que dinheiro é infinito, que só porque tem dono milionário eles vão enfiar dinheiro? Flamengo é o time que fatura 1.3 bilhões por ano no futebol brasileiro. E olha o que que o Grafietti fala em um vídeo muito interessante que eu quero que vocês assistam. Bom, fala pessoal, tudo bem? Nessa semana falamos um pouquinho sobre os números do Flamengo, os números de setembro de 2024, e na análise que eu havia feito mostrava-se que o cenário não era tão ruim quanto se previa ou quanto algumas vozes trouxeram em função da redução forte no caixa que observamos ali. mas como o futebol é uma caixinha de surpresas e quando misturamos futebol e finanças as surpresas são sempre maiores, né? Eu tive acesso a um orçamento que o clube fez pro ano que vem e surgiram ali uma série de movimentações que de fato mostram um cenário bem menos tranquilizador do que eu supunha quando eu fiz a análise no início da semana. então o clube espera terminar o ano com caixa praticamente zerado, né? Pouco mais de 3 milhões de reais e isso num cenário como eu já mostrei, né? Com bastante recurso de televisão entrando no fim do ano, premiação de Copa do Brasil, enfim, e as receitas recorrentes andando. O que mais me surpreende além disso, né? E isso vem por conta do fato de que existe uma série de vencimentos de dívidas que acontecem agora no último trimestre e não estavam descritos no balancete de setembro, então não era impossível fazer essa conta, fazer esse cálculo ou saber isso. Mas de fato algo que me chama atenção é que pro início de 2025 no orçamento do ano que vem o clube estima receber ali 146 milhões de reais de vendas de cadeiras do novo estádio que é basicamente o valor que foi pago no terreno. Agora, como é que o clube propõe ou espera receber este valor se nem existe um projeto? Imagino, inclusive, que nem existe um projeto aprovado dentro do Conselho Deliberativo do clube, enfim, e das estruturas legais e formais. Então, mostra de fato um risco que o clube assume ao fazer um investimento tão importante, mas no ano eleitoral. Não tenho aqui candidato, não conheço ninguém, nunca falei com ninguém de maneira mais prolongada, então não tenho partido nessa situação. Mas é um fato. o clube hoje mostra ser um pouco mais vulnerável do que era há algum tempo ou do que foi visto aqui na análise no começo da semana. Então, atenção, cabe ao torcedor, cabe ao sócio, cabe a todo mundo estar monitorando isso, justamente porque é muito fácil você destruir algo que levou tanto tempo para ser recuperado. O futebol é assim, o futebol vive de fluxos e neste fluxo que o Flamengo tem positivo, o risco dele se desestruturar é muito rápido e é muito grande. Então, é importante o clube estar atento, os torcedores atentos e todo mundo monitorando isso para que o clube continue sendo um exemplo pelo lado positivo e não pelos exageros que as gestões cometem. Tá bom? Voltamos. Tá vendo? É o que eu falo para você que está do outro lado da tela que fica, bilionário, sei lá o quê. Gente, não é assim que funciona o mundo. O mundo não é o LFUT que você brinca, o CM que você colocava o Matique lá e roubava, não. No futebol, na vida de verdade, não dá para você ficar roubando dinheiro, enfiando, não. Aí o Botafogo, o Botafogo pegou empréstimo 330 milhões na XP e se não ganhar nada está ferrado. Aí o Pedrinho BH, o Pedrinho já falou que está copiando literalmente o Rubens Menin, montando um time forte para depois a conta tem que fechar por si só. Olha o Flamengo aí, cara. Tem a maior receita de futebol de tudo, em tudo. E vai fechar 3 milhões apenas positivo. Como é que compra o jogador fechando 3 milhões positivo? Quanto de caixa tem que ter? Ah, não. Mas o Flamengo, ele colocou lá que vai receber 250 milhões. Os de cadeiras de adiantamento, nem projeto tem. Ah, mas o torcedor vai comprar. Pode até ser. Eu não estou dizendo que não vai fazer não, mas eu estou mostrando para vocês que nosso trabalho aqui no atleta está sendo muito bem feito, cara. Que nós temos que ter paciência, tranquilidade e respeitar dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. E eu posso te dizer isso categoricamente. Durante muito tempo da minha vida, eu não me tornei um cara próspero, um cara com grana, porque sabe por quê? Porque eu sempre gastava de qualquer jeito e hoje eu já não faço mais isso. Bom, vamos falar de Everson e da renovação emperrada. Senhoras e senhores, vocês sabem muito bem que o Bahia está oferecendo um valor gigantesco, né? Para que o Everson vá para o Bahia. Entre pagamento de luva, salário e tudo, girando na casa de 900 mil reais por mês. E o Atlético, hoje ele ganha 500 mil. O Atlético é assim, dá um aumento. O Everson e o Atlético congelaram as negociações. Está combinado esse congelamento entre as partes, tá? Por isso que eu falei perda da renova, né? Ele está paradinho. E por que está paradinho? Bem simples, tá? O motivo é que o Atlético está completamente focado na decisão da Libertadores. Todas as renovações no Atlético estão paradas desde a semana passada. Foi uma solicitação de diretoria e de todo mundo junto e todos os empresários compreenderam. Estão parados mesmo, tá certo? Para que se foque na Libertadores. Há algumas negociações, essas sim estão andando, de contratações. E por quê? Porque você não pode parar isso que o Jacaré vai engolir. Ah, mas é a mesma coisa, renovação. Não. Você tem a palavra do jogador. A não ser que o jogador descumpra a palavra dele e o empresário, que aí eu acho um pouco mais difícil, né? De descumprir a palavra porque o Atlético está disposto a renovar. E para os caras também é ganho. Porque para para pensar, a renovação do Everson essa semana, ela tem um preço. Se o Everson pega três pênaltis na final de uma Libertadores, ela tem outro preço, meu irmão. O Zarate é a mesma coisa. Hoje o Galo não quer pagar o que ele quer, não. Ele faz dois gols na final da Libertadores, o Galo paga. Então essas coisas, elas são assim mesmo. Então o Atlético congelou, para o empresário é bom, para o jogador é bom, para o Atlético é bom, para todo mundo é bom esta situação. Bom, passando agora para falar de Michael, né? Você lembra dele? Do Michael, né? O Michael, cara, que zagueirinho interessante, né? Ele saiu do Atlético jovem, o Atlético já vendeu ele, o Atlético só tem um direito formador e ele ganhou como o melhor zagueiro da MLS, um dos melhores zagueiros da MLS. Incrível da Liga Americana. É um menino da base do Atlético, saiu daqui jovem, o Atlético vendeu por 50% o passe, depois vendeu por mais ainda, né? E tem uma informação aqui, que é do Super Esportes, que fala o seguinte, que ele foi vendido, né? E o Atlético vendeu os outros 50%. E olha para você ver, foram 42 partidas disputadas, 40 delas como titular, 61 interceptações, 4,6 bolas recuperadas por jogo, né? E ele está vendido, infelizmente, o Atlético tem um pequeno percentual só a receber, se ele se destacar muito nós não vamos ter um ganho grande não. mas tá bom, vamos reclamar também não, porque era um jogador que você nem sabia que existia, mas está destruindo na Liga Americana. Agora eu quero entrar na bomba, e muita gente me questionando e falando que é um absurdo o Atlético pagar o que vai pagar aos jogadores de bicho. A notícia veio ontem em primeira mão sobre mim, eu que dei a notícia em primeira mão, informando a vocês que o Atlético estava disposto a pagar o maior bicho da história do futebol e do Atlético, tá certo? para os jogadores vencerem a Libertadores. Bom, o Nicoloff diz que seria um valor superior a 40 milhões, aí a Itatiaia trouxe o seguinte, ó, o Atlético dará a premiação impressionante a jogadores em casa de Libertadores, tá? Aí o Henrique André escreve até, né, dizendo aqui que o valor, ele supera a 50 milhões de reais, olha aqui, ó. O Galo, esse montante será na casa de 60 milhões, né? Anteriormente o dono da segunda melhor campanha e tal, 9 milhões e tal. Então eles estão contando aqui que o valor da premiação na Itatiaia será de 50 milhões de reais barra 60 milhões de reais. Muita gente criticou, falou que é um absurdo, que o Atlético não pode pagar isso, que isso é ridículo e tal. Eu discordo e vou te explicar o porquê. O primeiro ponto que você tem que entender dessa situação é o seguinte, se o Galo é campeão da Libertadores, ele vai para a Libertadores do ano que vem, ele joga a Intercontinental esse ano que dá uma ótima grana, eu não sei quanto, depois eu vou apurar isso para você no vídeo da tarde eu te informo, e ele vai para o mundial de clubes que estão dizendo que vai ser uma premiação gigantesca. Então assim, meu amigo, 60 milhões não valem nada do que o Atlético vai jogar na Libertadores ano que vem, no Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes do ano que vem. Fora que você ganha o Libertadores, seus patrocinadores, todos têm que te pagar mais, o sócio-torcedor vai lá em cima, tudo vai no alto. E os jogadores querem vir para o Atlético, então esses 60 milhões são muito bem gastos. Gaste isso mesmo, Rubens Menin, parabéns Rubens Menin, parabéns Ricardo Guimarães, parabéns Rafael Menin, tiraram o escorpião do bolso, gastem o que for necessário. O título da Libertadores é o que mais interessa. 60 milhões é pouco, tá certo? Vou brincar aqui, mas 60 milhões é pouco para a alegria do torcedor. Rap, mas é dinheiro demais. Cara, para para pensar, se você põe 60 milhões na mão dele, você vai ganhar quanto no Mundial de Clubes? Dizem que a premiação, ó, é premiação mundial de clubes. Olha aqui, vamos pegar aqui. Estão dizendo que a premiação pode chegar a 3,6 bilhão no geral, né? E vai ser dividida isso aí. Não acredito que seja isso tudo não, mas vai ser uma premiação gigantesca. Quanto que paga para jogar o Intercontinental? Premiação Intercontinental 2024, ó. É... Vai ganhar 29 milhões só de jogar. Olha para você ver, já bateu 30 desse valor, até ganhei 30 só de ir lá jogar, o campeão ganha mais um tanto. Então assim, velho, vale muito a pena, tem que tentar mesmo, tem que gastar mesmo, é o foco do galo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, eu te encontro 11 da manhã aqui no canal Vinegro. Valeu!